Olha o que você encontra aqui na loja do Bom Preço, um estofado de canto, é difícil de encontrar hoje em dia. Com certeza. E olha que bonito, os tecidos bonitos, super confortáveis. Isso. Dá uma olhadinha melhor aí, conta pra gente. Aqui na Bom Preço a pessoa escolhe o modelo, o lado do chefe se precisar. Esse estofado, preço promocional, apenas R$ 699,00, ainda faça esse preço em 10 vezes sem juros. Só isso? R$ 699,00? Só isso, com puff e tudo mais. Aproveita e leva essa estante que tem aqui do lado, olha que bonita. Isso, uma estante com design inovador, opções de cores, apenas R$ 1.399,00. Mas peraí, não é só isso. Loja do Bom Preço, você consegue imobiliar sua casa inteirinha, qualquer ambiente, porque tem modos pra todos os ambientes e pra todos os gostos e também pra todos os bolsos. Então, vem correndo aproveitar. Aqui é a República Argentina, não é? 2907-3345-2864. E tem o site pra você conhecer também. lojasbompreço.com.br Vem correndo e vem decorar sua casa.